Olá galera do Bom Download aqui é Ezequias e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode operar no mercado aí Forex com bônus de 140 dólares grátis, é isso mesmo se você clicar no link aí abaixo você vai se cadastrar, vai confirmar o seu e-mail no seu celular, vai confirmar na verdade a sua conta no seu e-mail e no seu celular e ganhar 140 dólares pra operar, além de baixar o aplicativo aí da FBS para você poder operar aí o mercado de Forex, beleza? Então o link tá aí abaixo, faça o cadastro, confirma o seu cadastro no seu e-mail e no seu celular e receba 140 dólares pra operar o Forex aí e começar a sua jornada, beleza? Aqui eu estou analisando o gráfico Euro USD, que deu uma alta aqui, pegou aqui caiu, desceu, ficou nessa zona aqui, olha só como você pode ver, olha, nessa zona de preço e aí rompeu pra baixo essa zona e pegou até aqui agora o mercado está atualmente fazendo esse zigue-zague agora respeitando esse canal aqui, cadê? Opa, deixa eu tirar isso aqui deixa eu tirar a grade, beleza? Aqui, respeitando esse canal esse canal que ele está atualmente fazendo, respeitando esse limite então a gente vai esperar alguma coisa acontecer eu já comprei na verdade, mas aí a gente vai esperar o rompimento pra baixo desse canal pra poder continuar a nossa jornada já estou ganhando aqui, poderia fechar minha operação vou fechar aqui porque esse mercado está muito devagarzinho e senão o vídeo vai ficar muito grande aí, obedecendo, fechando a nossa ordem op, 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 eu pedi pra fechar, mas não fechou agora fechou, beleza, acabei com um ganho aí interessante de 6 dólares, beleza? Um grande abraço do Ezequias e até o próximo vídeo assine o nosso canal e não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal também e também clicar no link abaixo desse vídeo pra você ganhar 140 dólares grátis sem precisar fazer nenhum depósito é claro que se você depositar você vai dobrar os seus ganhos e isso é interessante se você quiser, está aí abaixo se você não quiser também não tem problema fica com Deus, um grande abraço, tchau, tchau